É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, ao dobrar uma esquina Uma alegria, atenção menina Você vem, quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes Pra este sol, para essa escuridão Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, para a estrofe Pro refrão, pro palavrão Para a palavra de ordem Atenção, para o samba A exaltação Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, para as janelas no alto Atenção, ao pisar o asfalto, mãe Atenção, para o sangue sobre o chão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Atenção, para o refrão É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Não temos tempo de temer a morte